Olá pessoal, tudo bem com você? Hoje é sexta de BI e hoje nós vamos falar do Power BI no tratamento de dados. Peguei uma dúvida de um dos nossos alunos que estava trabalhando com as tabelas dele, os dados que traz o sistema e encontramos lá uma situação que talvez possa ser uma situação que você passe aí. Aqui no canal a gente já tratou desse assunto falando da localidade na hora de transformar dados pelo Power Carry. Agora a gente vai lidar com o Power BI, tudo bem? Então vamos lá? Power BI na tela. Aqui no nosso Power BI, né pessoal, vou pegar aqui, obter dados, dados, tá? E a gente vai obter agora os dados aí de uma conexão que a gente vai fazer bem simples com uma tabela que a gente vai trabalhar. Depois eu vou pegar uma segunda tabela para você ver também todo o processo, tá? Então vamos pegar aqui, vou conectar, vamos localizar o meu arquivinho que esse localidade, vou abrir ele, tudo bem? Ele vai trazer para nós aqui alguns dados que a gente vai lidar. Vamos lá? Ele trouxe para nós aqui, ó, tabela 1, né? Planilha 1, ok? Essa daqui, pessoal, essa tabela 1 é a primeira tabela que eu vou trabalhar com vocês, ok? Aqui nós temos ID, temos o valor, temos a data, temos aqui o vendedor. E repare que a data, ela está em um outro formato. Aqui o valor também está em um outro formato. Então a gente vai em transformar dados, ok? Em transformar dados, a gente vai precisar tratar esses dados fazendo as conversões do modo que a gente precisa. Com a nossa tabela, veja que ele identificou os dados, mas por exemplo, o valor, ele colocou lá como, ó, 1.560, isso aqui seria um texto, tá? A data aqui, onde está a data, também está como texto. Vamos pegar o nosso arquivo? O nosso arquivo seria essa base aqui, ó. Deixa eu aumentar ele. Isso daqui que você está vendo, ó, pessoal, está no formato de texto, ó. A data aqui, ó, está no geral, mas quando você levou isso para o Power BI, ele fez um reconhecimento daquele dado e jogou como texto. Você precisa fazer as conversões disso. Para isso, alguns sabem, outros não. Se você é iniciante, provavelmente não sabe e vai aprender comigo como fazer esse tipo de conversão. Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Se você quer aprender Excel e Power BI comigo, é muito simples. Vem aqui na descrição. www.cursodeexcelonline.com. Eu quero ajudar você a aprender Excel e Power BI de verdade. Então vamos lá? Então nesse primeiro exemplo que a gente tem aqui, ó, nós vamos pegar a data, tudo bem? Ó, vamos pegar a coluna de data. Eu vou clicar com o botão direito. Ao clicar com o botão direito, eu posso agora fazer uma, alterar o tipo do meu dado. E quando vou alterar o tipo, ele tem aqui o número decimal, decimal fixo, percentual, data e hora, hora. E tem uma opção chamada usando a localidade. Eu vou clicar nela. Ao clicar nela, eu vou ter agora uma nova caixa de diálogo que eu posso alterar. Então veja que está trazendo a informação como texto, né? E olha só, eu vou colocar em data. Se eu colocar data português, ó, vou dar um ok aqui pra você ver, ó. Olha lá. Ele vai dar o erro, tá? Então vamos voltar nela aqui, clicar duas vezes, né? Vamos alterar. Ao invés de localidade português Brasil, eu vou colocar em inglês Estados Unidos. Olha lá, vou colocar em inglês Estados Unidos e vou dar ok. Quando eu faço isso, olha o que ele fez com a data. Ele acabou de alterar, ó, 26 do 11, 29 do 11, do modo que a gente precisa. Veja que ele alterou para a localidade Estados Unidos, mas ele fez automaticamente a conversão para o formato de data do meu computador que está em português Brasil, tá? Então a data ela veio aqui. Ah, mas eu tô duvidando. Tá duvidando? Imagine que porventura você precisa adicionar uma coluna, ok? E nessa coluna você vai criar a data e vai colocar aqui, por exemplo, o nome do mês. Vamos colocar o nome do mês? Olha só. Novembro. Opa, acertou, acertou. Então ele fez a conversão. Então alguns dados, quando você vai na localidade, você precisa até colocar na localidade que ela estava nativa para ele refazer o reconhecimento e depois fazer a conversão dentro do Power BI, tá bom? Então olha que interessante esse valor aqui, ó. Olha lá. Aqui tá em valor. A vírgula seria, né, a casa de milhares e o ponto seria a vírgula, que seria o formato americano. Acabei de explicar a localidade, não perigo. Não expliquei? Olha lá, botãozinho direito. Vamos lá, ó. Tem que alterar tipo usando a localidade. Em usando a localidade, olha só. Eu vou vir aqui e vou colocar, ó, número decimal fixo e vou mudar. Não vai ser português. Se eu der o português vai dar errado também. Eu vou vir aqui e vou colocar, ó, inglês, Estados Unidos. Vamos lá, ó. Inglês, Estados Unidos. Aqui. E vou dar OK. Olha o que ele fez. Já fez a conversão para o nosso formato. Porque antes de estar no formato de moeda, ele estava em qual formato? No formato de texto. Então automaticamente ao fazer essa conversão, ele já fez aqui a adaptação do modo que eu preciso, tá? E aí eu posso trabalhar com esses dados do melhor modo que eu deseje. Seja na minha manipulação, que eu preciso lidar no Excel. Bom, essa é uma situação, correto? Eu falei que eu tinha uma outra situação. Olha só. Eu tenho aqui uma base 2, que só tem o ponto, tá? Como que ficaria isso? Você deve estar imaginando. Vamos testar? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora de novo, lá na página inicial. Página inicial não. Vou fechar aqui, ó. Fechar e aplicar, né? Vamos fechar e aplicar primeiramente. No Power BI ele vai agora, tá aplicando ali as alterações, né? Realizando as mudanças da consulta que a gente fez. E eu vou importar agora a outra base que eu tenho pra você ver o tratamento novamente. Então muitas vezes, quando você tá trabalhando com o tratamento de dados, na etapa de obter esses dados, pode acontecer desses dados lá no Excel, virem, por exemplo, do ERP da empresa, em formato de texto, em formato geral, em formato que vai estar reconhecido, por exemplo, de uma outra localidade, e você precisa tratar. Isso daqui, pessoal, foi um problema de aluno que ele tava, professor, eu tô colocando, não tá dando certo, o que que eu faço? Cara, vamos fazer verificar? Ele me mandou o arquivo, dei uma olhada, falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele para a localidade do país de origem, pra ele fazer a primeira conversão, e automaticamente o Power BI vai detectar que aqui o meu computador está trabalhando com a data do Brasil, ele vai fazer esse tipo de conversão, tá? Então vamos lá, eu vou pegar aqui, ó, transformar dados, transformar dados não. Vamos aqui, obter dados do Excel, vamos pegar novamente o arquivo localidade, e vou pegar agora a segunda base que a gente tem aqui, ó, que seria uma outra tabela, né, ó, poderia utilizar aqui, ó, ou aqui embaixo, tá, ó, mas eu vou utilizar a tabela 13 ali, tá bom? Vamos utilizar a tabela 13. Vamos em transformar dados, pra você ver. Então sempre vai acontecer essa necessidade de um tratamento quando você trazer, às vezes não vem, perfeito, lindo e maravilhoso. Você precisa tratar isso. E muitas vezes é por causa que o ERP da empresa trabalha no idioma, e aí quando traz, por exemplo, seja um arquivo TXT, seja num arquivo para o Excel, a conversão não está adequada. Olha o que aconteceu no nosso problema agora aqui, ó. Veja só. Automaticamente ele detectou a informação desse modo aqui. E aí você fica pensando, puxa, o que que eu faço? Vou mudar para localidade? Porque você deve imaginar, né? Ah, vou vir aqui, ó, alterar tipo, não, vamos pegar aqui, ó, usando localidade, aí você vai colocar lá, né, ó, pegar aqui, você deve imaginar, vou colocar decimal fixo, e vou colocar aqui português Brasil, né, ó. Olha só o que ele vai fazer. Ele colocou, ó, casa decimal onde não era. Então não é isso que você tem que fazer já nesse caso. Nesse caso você vai ter que fazer um tratamento um pouco diferenciado para arrumar isso. A data você já lembra, né, ó. Vem aqui na data, botão direito, você vem em alterar tipo, usando a localidade, aí você vai fazer a conversão dessa data, tá? Essa coluna de data, ela deve estar como texto lá, por isso que quando trouxe para cá, ele detectou como texto, e não conseguiu ali fazer o devido tratamento. Então o que eu tenho que fazer? Venho aqui, passo para a data, logo em seguida eu coloco lá em inglês e estados unidos, que ele vai detectar que isso é um formato de data, né. Aqui, inglês e estados unidos, vou dar ok, repare que ele fez. E aqui? Aqui a gente vai ter que começar a fazer uma outra etapa. Eu preciso acrescentar uma vírgula aqui, ó. Nessa coluna, né, né, é, nessa informação que a gente tem. Então tem alguns modos que você pode fazer isso. Bom, o que a gente vai fazer? Olha só, eu preciso colocar isso na casa de centavos, correto? Então nessa coluna que eu tenho aqui, eu vou fazer uma nova coluna e vou excluir ela. Teria outras formas de ser feita isso, mas eu vou fazer dessa forma aqui, que eu acho mais interessante. Então vamos lá, ó, adicionar coluna, eu vou pegar aqui, ó, coluna personalizada, e vou chamar ela de valor final, ou valor cifrãozinho aqui no local. Tudo bem? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, a nosso valor e vou dividir por 100. A hora que eu der ok, repare que ele criou a coluna que eu preciso. E já essa coluna não tem mais necessidade, eu posso ela remover essa coluna. Se você quiser ainda ajustar isso pra trazer pra cá, basta clicar e arrastar e trazê-la aqui, ó. Veja só. E esse dado, o que você pode? Você pode transformar ele. De que modo? Você pode clicar aqui, ó, colocando, por exemplo, ó, número decimal fixo, que automaticamente vai detectar, colocando aquela casa de milhar e a vírgula ali dos centavos do modo que você precisa. Bom, você viu como é importante conhecer um pouco mais do Power BI no tratamento de dados? O Power Carry nós temos aqui e podemos tratar esses dados lindos e maravilhosos aqui dentro, para você depois realizar as operações que você deseja. Então é muito importante conhecer. E se você quer aprender isso e muito mais, eu convido a conhecer o curso de Excel Online aqui embaixo na descrição, www.cursodexionline.com Dentro do curso você vai aprender isso e muito mais, além do que contar com o meu apoio nas tuas dúvidas no aprendizado. Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!